Ah, então quer dizer que a segurança está impedindo muito o motociclista de andar de moto, cara? Será? Se liga aí que vai começar mais um louco da semana. Vai ter um rec escrito aí na parte de cima do visor, no visorzinho. Não, no visor aí, na tela. E aí, Junão. E aí, seus loucos. Direto da igrejinha, nesse domingão que a gente faz o encontro todo mês aqui dos loucos. E hoje resolvemos fazer a gravação do louco da semana, diretamente aqui da igrejinha, no final, depois que todo mundo foi embora. Aqui está o Junão Manzato, eu sou o Flávio e a gente é Los Condes. Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. A segurança, hoje em dia, está deixando muito o motociclista preocupado quando tem que sair de moto, né, Junão? E não estou falando só de um big trail ou esportiva. Cara, a segurança está prejudicando os motociclistas que querem sair, que querem curtir o lazer, né, Junão? E estão ficando cada vez mais preocupados em poder rodar de moto com segurança. O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a nos mobilizar para poder dar um... Exigir das autoridades alguma coisa que faça a gente sentir mais seguro para poder rodar de moto, né, Junão? A gente está pensando em fazer uma mobilização, em juntar a galera e fazer um barulhozinho junto às autoridades para exigir um pouco mais de segurança, porque não é possível, gente. Tem muita gente perdendo não só o bem material, mas tem famílias sendo privadas do seu arrimo, do seu pai, alguma coisa assim, porque os amigos do alheio estão botando a vida em risco. Porque antigamente eles só roubavam a tua moto, ô, leva a moto aí, não tem problema, tem seguro. Hoje não, hoje está acontecendo o quê? Eles estão levando a moto, estão levando tudo que você tem, capacete, jaqueta, tudo, e se vacilar ainda, você ganha um tiro. Cara, não é legal a gente andar dessa maneira e a gente correr esse risco, afinal de contas, todos nós, para podermos ter a moto da gente, não, Junão? A gente ralou para conquistar, né? E a gente paga o seguro para já ter uma cobertura contra esse tipo de ocorrência. Mas a questão é que a violência está sendo exagerada da parte dos amigos do alheio e está começando a prejudicar. Muita gente está ficando insegura. Pô, o cara comprou uma moto, quer sair para fazer um rolê e não está conseguindo. E as motos de luxo, as motos premium, que são costumadas a falar, mas as motos de grandes cilindadas, estão sendo cada vez mais as preferidas dos amigos do alheio. Para quê? Para sair, fazer um rolezinho, ostentar nos lugares dele e depois largar. Só que para eles fazerem isso aí, eles estão acabando com famílias, ou então estão causando traumas pesadíssimos, né, Junão? Há muitas famílias. E o que acontece? A gente compra um bem, a gente quer passear e quer curtir e não consegue. Em consequência disso, o que vai acontecer? As seguradoras vão começar a aumentar valor, então o seguro das motos nós vamos ficar mais caras. E também muita gente vai acabar deixando de andar de moto por causa disso. Pô, não é justo, gente. Não é justo a gente estar sujeito a esse tipo de coisa. Então fica aqui a minha ideia, a gente já brotando essa semente para nós tentarmos nos mobilizar e conseguir exigir das autoridades um posicionamento, um pouco mais de energia, né, Junão? Para a gente poder andar com segurança. Final de ano está chegando, muita gente programando viagem, muita gente tentando já montar os roteiros para viajar e muita gente desistindo de viajar por causa disso. Dias e horários mais perigosos e locais mais perigosos para você andar de moto. Sábado na parte da manhã, domingo na parte da manhã, estradas perigosas. Rodoanel, a Dutra, a Régis Bittencourt, esses locais estão dificílimos. A Régis Bittencourt na região lá de Tapcirica da Serra, Embu, Capão Redondo, aquela região lá não está bacana. Então, quer dizer, a gente já sabe os locais. Fernão Dias, então, tem esses locais que já estão muito perigosos. Então, a gente tem que já pedir para as autoridades, pelo menos, poderem reforçar a fiscalização nesse local para a gente poder rodar, né, Junão? Porque a gente gosta de rodar, né? A gente gosta de... a moto nossa não é samambaia. A moto nossa é para rodar. Dia 3 de dezembro, uma campanha super legal em São Paulo. Meu Trenó é diferente. Cara, é uma campanha muito bacana que o pessoal vai arrecadar. A gente vai fazer um rolezaço para o São Paulo, montar um bonde monstro. E a gente vai arrecadar alimento, roupa, material de limpeza. Pode ser roupa usada, o que for, cara. O Samurai está organizando, ele é organizador. A gente conversou com ele. Vê aí. Samurai, conta para a gente aqui o que é o meu Trenó é diferente. Vamos lá, galera. O Trenó é um projeto social que visa auxiliar crianças em vulnerabilidade social. Nós fazemos um passeio em dezembro, geralmente no primeiro final de semana de dezembro. Vai ser agora dia 3 de dezembro. E tudo arrecadado nesse passeio reverte para essas crianças de três lares que a gente apoia aqui em São Paulo. Surgiu com um passeio casual, onde as pessoas de bem se reuniam. Ah, vamos coletar, vamos fazer alguma coisa, vamos juntar cobertor. E surgiu a ideia. E aí foi crescendo, crescendo. E esse mar de gente de bem foi somando junto. E agora vai ser que dia, então? Dia 3. Dia 3 o pessoal se reúne aonde? Dia 3 o pessoal se reúne. Ainda vamos revelar essa semana. É só seguir no Instagram. No Instagram. Arroba meu Trenó é diferente. Segue lá, vai vir todas as informações. E tem inclusive os links das casas que a gente ajuda. Doação de alimento, brinquedo. Brinquedo velho que seu filho não está mais usando. Pode doar também para a criançada. Vai ter triciclo com papai noel. Meu, é legal pra caramba. A galera do Los Condes está sempre ajudando. É show de bola lá. Quantos meses que conseguiu manter as casas no ano passado? No ano passado nós mantivemos com alimentos secos seis meses o estoque das casas. Seguro, é escoltado pelas forças de segurança de São Paulo. Tem alvará. Nós paramos para tirar sempre uma foto maravilhosa na Ponta Estalhada. Vale o passeio. O cara vai encontrar muita gente bacana lá. Aí fala o nosso repórter por um dia. É isso aí, ó. E siga Los Condes. Siga Los Condes, total. Siga Los Condes! Domingo teve igrejinha, né, Junão? Porra, que domingo bacana, cara. A galera veio em peso aqui na igrejinha. Cara, fizemos uma festa. Já todo mundo fala, ah, terminou a festa. Não, cara. Mas a gente quer mostrar isso porque a gente acaba reunindo um monte de motociclistas de vários lugares com motos de variados tipos e macas e cilindradas. E na verdade todo mundo vem pra confraternizar aqui, né, Junão? Pra ser, ah, pô, ver amigo, conversar, fazer novas amizades, bolar rolê, contar mentira. E também teve uma coisa muito bacana nesse domingo aqui. Você sabe que o Junão tem uma Kombi. E o que aconteceu? O nosso comandante Ronaldinho Roque foi premiado com uma Kombi que cabe ele dentro, cara. Se liga aí que vocês vão ver. Abra essa caixinha aqui, por favor. Isso aqui é um presente do Júnior, agradecimento, ajuda que você deu com a gente, com a Kombi. Então você, receba, é de coração. Caraca! Viu? Ela abre a portinha. E Ronaldinho, essa Kombi você cabe dentro. Essa aí te cabe, essa aí te cabe. Você pode, hein, cara. Eu já penso, oro por você todos os dias. Todos. Agora ainda vou ver. Então eu vou falar pra você. Eu vou pôr em cima da minha Bíblia que fica aberta, onde eu oro pra você todo dia. Eu e a Adriana. Pra você e pra família e pros amigos. Mas agora vai ser mais forte ainda. Eu vou dar um beijo. De língua. Conseguimos aí, ó. Siga Los Condes. Eu vim junto com o pessoal do Kenny Life, que eu vejo os dois, né? Eu vejo os dois canais. Comecei vendo eles, depois vi o do Loucos também. E aí virei Locomember e, cara, é só alegria. Eu conheci o Flavião. O pessoal é mala. Virtualmente. Gente boa, Flavião. Pode vir. E conhecer a galera aqui. A galera ali, cara. Aí, ó. A gente pode dar oia coxinha, né? É que assim, ele teve um tempo aí, uma passagem dele de Big Trail. Aí ele ficou mais delicado, entendeu? Antigamente ele era roots, não é? É. Agora... Agora eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele tá com um problema na munheca. É, porque a moto... É verdade. Eu vim de São Paulo pra te conhecer, cara. Você não tá aí? Você que gosta de sair na frente de uma câmera, velho. É, o Badalway é coxinha. Ele é muito longe pra ele. Fazer o que, né, meu? Tá no Danone agora? É, Danone. Vem pra cá. Cai na fita aí, Badalway. Chega mais. Aqui, ó. República Federativa do Brasil. A Atos ajudou a gente. Los Contos é a marca registrada. Desde quando, Jorge? Que eu tô sem óculos? 2019. Desde 2019. Desde 2019, cara. A Atos aqui do Jorge dá uma força pra gente, cara. Dá pra registro de marca. Já tamo com o Los Contos registrado. E o louco tá a caminho, né? O louco tá a caminho. Pra camiseta, confecção. Aham. E em breve? Tamo aí. Em breve vamos ter mais um certificado de registro de marca. É isso aí, cara. Aí, ó. Tamo registrado, caraca. Valeu, velho. Parabéns. O que significa isso? O que significa isso? Vamos matar ele, Junão? Aí. Antes dele ir pro mundo de Harley Davidson, ele gostava de fazer... Ah, o grau. Grau. O cara do grau, velho. O cara do grau. Campinas. É, a adrenalina, a equipe adrenalina de Campinas é fundador, né, velho? Fundador e agora a equipe tá com o Rafael. Vamos fazer uma matéria com eles lá um sábado à tarde. Vamos lá mostrar. A galera legal. Porque a galera aqui dá grau, mas dá grau em um lugar controlado. Controlado, não é fazendo loucura no meio da pista, nem nada. Eles são profissionais. Pessoa que treina em ambiente fechado, controlado, equipado. A polícia assiste o treino dos caras lá, só pra você ter uma ideia. Então é um negócio profissional mesmo. É, e o Banzé, cara, começou a equipe adrenalina isso lá em... Noventa e seis. Eu, o Rafael e outras galera. E agora nós vamos aprender a empinar as motos nossas, né, Júnior? Patrocínio Los Condes, nós vamos pôr o Harlão pra andar de uma roda só, hein? Ó, tá aqui uma moto aqui do Bic, uma Panhead 1960. Essa moto é histórica e não é samambaia. Olha, essa moto roda, gente. Uma moto, uma Harley Davidson 1960, que roda. Você vai ver ela na estrada, você vai ver ela rodando. Então isso aí é pra acabar com uma série de mitos aí que muita gente começa a falar de Harley Davidson, cara. Exige manutenção como qualquer moto, só que roda, cara. Aqui, ó. Panhead 1960. Junão, vou dar um rolê. Vou dar um rolê, posso? Aí, cara, essa aqui é a Panhead 1960, a do Bic, cara. O Bic gosta dessas coisas velhas. E aqui, cara, essa é uma moto histórica da Harley. E adivinha? Vou dar uma volta nela. Vou tentar pedalar, pode, Bic? Pode, claro. Caraca! Se você tiver uma moto de 50 anos e manter ela da maneira adequada, você vai rodar com ela. Se você tiver uma moto de 60 anos e manter ela da maneira adequada, vai rodar. Gosta tanto de coisa velha, cara, que eu tive que mandar minha avó pra longe. Queria namorar mesmo. Eu já não gosto dessa aí porque tem carburador. Carburador enche o saco, cara. Tem que ficar limpando esse negócio aí, enche o saco. Mas tem gente que gosta de botar a mão na graça. A gente não, né, Junão? A gente gosta de rodar. Não, eu vou dar as duas de leve. Será que ele vai conseguir ou vai ser um... Tá ligado, Bic? Tá ligado? Eu não... Tá ligado, Bic? Tá bonita, não tá? Até a próxima. Agora vai. Vai com o Pinho que ela pega. É, querido! Aqui é raios, caralho! Aqui é raios, foda! A partida elétrica funciona direitinho, hein? Todo mundo acha que... Olha o fogo doce, velho. Essa moto é mais velha que eu. Será que ele bateu na elétrica? Tá bem alta, tá bem alta. Tá bem alta. Tá bem alta. Cara, isso aí tá sacanagem já, hein? É já que ele vai pedir pra dar uma voltinha no Rio de Janeiro, mas... Vira os dois pra trás ou só o do meio? Os dois. Caraca, velho! Meu, eu estranho a frente. A frente é pesada, mas tá uma manteiga essa moto. Manteiga, manteiga, manteiga. Pra quem não sabe, até aproveitar, Ronaldinho, que você tá gravando, o Bic desmontou essa moto e montou toda ela. Fez sozinho, velho. E o Borjão é prova, viu? O Borjão acompanhou quando a gente fez a moto inteiro. Meio, desde o zero até. Motor, câmbio, suspensão, chassi, tudo. Até 1966 foi a Panhead e aí depois veio a Pan Shovel e aí veio a Shovelhead. E a Shovelhead foi um projeto que infelizmente deu muita dor de cabeça e quase deixou a Harley Davidson a amíngua. Mas aí, graças a Deus, entraram os Evolution e fizeram a Harley Davidson ressuscitar com um motor confiabilíssimo que até há um mês atrás ainda estava em produção na Harley Davidson. Um cliente em potencial. Valeu, pera mesmo? Bom. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Ah, meu Deus. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Ó, faço questão de deixar a minha Harley com você uma semana pra você ver o que é bom na vida, filho. Vai lá. É seu. Você curte, você gosta, né, Junão? Apoie a gente aí, deixa seu like no canal, deixa o seu thumbs up, se inscreva no canal e a gente, além de fazer esse programa que é o Louco da Semana pra gente celebrar essa amizade da galera toda, essa turma toda que tá com a gente aqui, a gente conta um pouco de história também, mas durante a semana a gente coloca outros vídeos com mais notícias e mais novidades. Acabando aí mais um Louco da Semana. Até a próxima, né, Junão? E siga Los Condes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.